Eu falo, eu quero que todos os meus filhos, meus filhos são bons vendedores, assim, são bons de conversa, né, mas não tem técnico, da mesma forma que eu tenho um dom de Deus, que é o da comunicação, mas eu não tenho técnica, porque eu não fui pra escola pra isso, né, então com certeza eu quero, e eu trouxe o Alexandre com intenção também, intencional, tá aprendendo, né, que eu falei, eu quero me conectar com ele, porque realmente ele tem o que eu quero. Gente, eu tenho 25 anos de América, né, e eu conheço vendedora, tenho uma amiga vendedora, vende bem, que tem técnica, mas não falta o carisma, então tem muitas pessoas que tem a técnica, mas não tem o carisma, é onde você mata os dois. Carisma aprende? Vamos trazer ciência pra isso, então? Bora. Ó, então vou ensinar pra você, já que você citou essa questão do carisma, existe um processo natural neural, existe uma questão de colocar ciência dentro do processo de venda. Bom, nós temos o cérebro trino, são três cérebros ali, o reptiliano, que é o primeiro, límbico, que é o segundo, e o quarto é o terceiro. Preste atenção nisso, que depois que vocês pegaram essa sacada, você nunca mais vai ser o mesmo na hora de atender, fazer uma venda. Então, o primeiro cérebro que é acionado de forma involuntária é o cérebro reptiliano, é o cérebro da segurança, o cérebro do conhecimento, dos dados. Por exemplo, vou trazer aqui direto pra você entender o que eu tô falando, se nós estivéssemos conversando aqui, e fosse aqui uma festa, e abrisse a porta e entrasse alguém, e essa pessoa você nunca viu na vida e começasse a contar piada, você não conhece ele. Você saíra dando risada ou você fecharia a cara? Eu? Depende, cara. Você não conhece o cara. Nunca vi não, e na faixa, eu acho que o cara é meio intruso. Seu cérebro automático, assim, já não gostei. Fechei, aham. Por quê? Porque o seu primeiro cérebro deve ser acionado, é o cérebro da segurança. Lembre-se, eu ensino as pessoas a venderem onde você não tem controle. Então, você não tem controle, mas você já não gostou. O cara chegou com piadinha, ainda mais se tá sua família ali perto, você fala, meu, o que é esse cara engraçadinho? Por quê? Ele acionou o cérebro límbico, que é o cérebro o quê? Da brincadeira, do prazer, do doce. Então, o que acontece? Toda vez que você iniciar o atendimento, o primeiro cérebro, o cérebro reptiliano da segurança. Agora, como que faz isso, Alexandre? Na hora que eu te conheci, a primeira coisa que eu tentei mostrar pra você é que eu sou conhecedor daquilo que eu vendo. Ser especialista. Eu demonstro que eu domino aquilo que eu tô falando. Então, por exemplo, quando você iniciar o atendimento pro seu cliente, você vai demonstrar conhecimento profundo sobre aquilo que você vende. Porque o seu cérebro tá fazendo o quê? Hum, será que eu confio? Será que eu confio? Quando você vai numa loja, você entra pra comprar um produto e o cara dá uma aula técnica, vai comprar, sei lá, uma televisão, o cara dá uma aula. O que você faz? O que o seu cérebro faz? Já gostei. Logo em seguida, ele é gentil, agradável, atencioso. O que você faz? Porra, além do cara ser bom, o cara é gentil. Mesmo se você não comprar, você vai falar pra alguém comprar. Límbico. Então, eu tô acionando o cérebro límbico. E o terceiro é o córtex, é o decisor. Então, vamos numa matemática, tá bom? Vou usar ciência e matemática pra você. Então, o seu cérebro, o reptiliano é o cérebro da confiança, tudo bem? Então, você chegou num lugar, o cara foi extremamente técnico. O cara foi muito bom. Você fala, gostei muito do atendimento, o cara foi muito bom. Então, positivo. Logo em seguida, ele não foi agradável, ele não foi gentil, ele foi arrogante, foi prepotente. O que acontece? O límbico, negativo. Mais que o menos dá o quê? Menos. Eu não compro. Então, quer dizer, ele é muito bom, mas não foi gentil. Mais com menos, dá menos. Reptiliano, límbico e córtex. Vamos pro segundo cenário. Você chegou num lugar pra comprar um produto e o cara não entendia nada. Você falou, meu Deus do céu, os caras não sabem nada do que tá falando, tá falando um groselho aqui, que eu tô tentando comprar um produto e não entendi nada do que tá comprando. Reptiliano, segurança, pra baixo. Então, negativo. Só que logo em seguida, ele falou que era corintiano. Falou, puta, corintiano, o cara foi lá, mostrou a camisa do Corinto, te abraçou, tinha foto com o Neto, foto com o Ronaldo. Você falou, puta, cara, legal. Meu, o cara é gentil, o cara é boa prazo, assim, convida esse cara pra comer um churrado na minha casa. Mas olha só como que a ciência e a matemática ensina. Você confia? Não, negativo. Você gosta? Sim, positivo. Menos com mais? Dá menos. Sabe quem esse cara? Aquele amigo que você gosta, mas não faz negócio com ele. Você tem um amigo desses, pelo menos? Sim, temos. Pronto. E o que isso quer dizer? De novo, eu não tenho controle. Eu gostei muito do cara, mas eu não confio. Eu não compro. Matemática pura. Agora vamos ao terceiro, onde você, vendedor, tem que pegar a sacada. Eu fui dar um atendimento. Fui extremamente profissional, técnico. Demonstrei pra você que conhecia o meu produto. Mostrei ciência, mostrei dados, mostrei várias informações relevantes. Você falou, cara, o cara é o cara do produto. Logo em seguida, fui gentil, fui agradável. Esse sorriso fácil é proporcional, é proposital, é totalmente intencional. Fui gentil, agradável. Perguntei de você, da sua família. Poxa, te demonstrei todo o carinho. Fui e fiz uma graça. Você sorriu. Líbico. Positivo. Mais com mais, dá o quê? Mais. Eu compro. Então o segredo tá onde? Eu preciso ser extremamente conhecedor. Eu preciso ser especialista. Eu preciso ser firme. Eu preciso ser gentil, agradável, atencioso e doce. Quando eu faço isso, na sequência, a venda é garantida. Se você que tá assistindo aqui a gente hoje, aplicar no seu negócio, se você aplicar nas pessoas que você conhece, ao invés de você chegar e ser um cara que vai brincar, você vai acionar o cérebro errado. A pessoa vai o quê? Se fechar. Agora, se você chega, demonstra que você é um cara sério, demonstra conteúdo, a pessoa vê que você é uma pessoa de valor, logo em seguida o que você falar com brincadeira, que você ali se conectar, fazer uma gracinha ou outra, como você é um cara muito leve, você é um cara doce, um cara brincalhão, no último que você vender, a pessoa compra. Fez sentido pra você ou não?